Alô galera da Leão TV, mais uma vez estamos aí com vocês, desculpe aí a nossa falha, o nosso momento de falta, problemas familiares, mas graças a Deus, Deus tem nos dado aí essa essência, esse suporte que Deus abençoe a todos que estão passando dificuldades aí e o programa de pai pra filho com o senhor Arnaldo, e aí Arnaldo? Boa tarde, desculpa pela nossa ausência, né? Ausência aí, e começar com um abraço Arnaldo, Alexandre Moura que é pré-candidato a prefeito lá de Caturaí, Goiás, um cara top, olha ele aí, Alexandre Moura, um cara top, galera, tem aí um candidato aí top pra vocês aí na cidade de Caturaí. Ficha limpa, né? Ficha limpa, esporte, saúde é com ele, então, Alexandre Moura, um grande abraço pra você, um grande homem trabalhador aí, Caturaí, você só tem a ganhar com esse cara aí, hein? Então tá lá, e agora é o momento de abraço lá, que é pra Tainá, pra Tayla e pro Miguel, Miguel que mora em Pumbiara, a Tayla e a Tayla, que mora em Buriti Alegre, um grande abraço pra vocês aí, um abraço pra mamãezona aí, e um, e tamo junto, né, senhor Arnaldo? E o pessoal de Buriti Alegre também, né? Todos tão vendo nós lá, né? Tá certo e tal. Olha aí, um recadinho aí, agora vai começar aí, dia seis, ó, dia seis de abril, a partir das vinte e uma horas, o baile beneficente da lanchonete do Zé Pretinho, a entrada dois quilos de alimento não perecível, então arroz, óleo, feijão, açúcar, nós vai tá lá, né senhor Arnaldo? Vai, vai bater a presença, né? E nós vai levar o velho também, né? Vai levar o velho, vai levar todo mundo lá pra tá participando com a gente. Olha o recadinho aí do Hospital do Amor. O Hospital de Amor precisa da sua ajuda, estamos sem leite, como vocês podem notar, nosso estoque está vazio. Atualmente, nós utilizamos 600 litros de leite pra produção de preparações pros nossos pacientes, acompanhantes e colaboradores, além de serviço e insumo nos cafés da manhã e café da tarde. Pra aquisição desses produtos, a gente gasta aproximadamente 40 mil reais, e com a sua doação, com a sua ajuda, a gente poderia usar esse valor na melhora do tratamento de nossos pacientes. Precisamos da sua ajuda urgente, doe leite, essa doação pode ser em leite integral, semi-desnatado ou desnatado. Outros alimentos também são bem-vindos. Venha, faça sua doação aqui na nossa central de alimentos, ou agende a sua doação pelo telefone 3321-6600-RAMAL-6654. Faça a diferença na vida dos nossos pacientes. Doe leite e nos ajude. E também chegou em Goiatuba, terça de segunda, maluca, que é a carne lá do supermercado churrascão, a carne mais barata da região, é ali no supermercado churrascão. E a terça de segunda, Arnaldo? Em frente ao quebra-mol de cabeça para baixo. Em frente ao quebra-mol de cabeça para baixo. Então vamos começar o nosso programa lá, senhor Arnaldo. Vai começar a Comembol e a Copa, a Comembol Copa Libertadores. Hoje tem jogo, amanhã tem jogão, Arnaldo. Aliança de Lima e Fluminense, e San Lorenzo e Palmeiras, e Aliança e Unión de la Calera. E pelo Libertadores também tem um colo-colo, versus Serro Porteio, que é amanhã. Nacional Potosi e Boca Juniors, que é um time também muito forte, né, senhor? É, esse time argentino é muito forte. E amanhã também, às 21 horas, esses jogos, é o Red Bull Bragantino e o Coquimbo, o Niro. Cada nome de time. E a Copa Sud-Americana, Arnaldo? E o Trinidense contra o Fortaleza. Olha o Fortaleza lá na Copa Sud-Americana. Pois é. E também pela Copa Libertadores no dia 3, também tem o Botafogo, o Atlético Júnior. Tem também o Nacional versus o Libertá e o Cuiabá e Lanús, a partir das 7 horas, no dia 3 também, senhor Arnaldo. Pois é, é muitos jogos, né? De grupos tem Flamengo e Milionários, que Milionário não tem nada, né, Arnaldo? Acho que é mais pobre que tudo. É mais pobre do que... É o contrário, né? É pobre. Só o nome de Milionários, então. É os jogos de... Hoje é o Flamengo aí, então... Galera, então fique ligado aí, você flamenguista... Às 9h30, né? A partir das 9h30 da noite, senhor Arnaldo. Nós vamos estar lá vendo esse grande jogo que vai estar representando aí o Brasil. É o Flamengo, que vai estar representando o Brasil aí nesses grandes jogos aí, né, senhor Arnaldo? Isso aí. Senhor Arnaldo, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E amanhã a gente está de volta com mais... Notícias do esporte e mais notícias local. Local. Então está certo. Obrigado. Tchau.